Começando mais um vídeo por aqui, gente. Essa semana é Páscoa e eu sempre quis fazer ovo de Páscoa em casa, mas nunca tentei. Acho que é um pouco difícil, não sei, nunca tentei fazer, nunca assisti a aula de como fazer ovo de Páscoa. Eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube, assisti no TikTok, para tentar ver como é que fazia. Então, eu comprei a forma, vou tentar fazer ovos de Páscoa. Porém, como vocês sabem, eu estou de dieta e eu não quero sair da dieta nesta semana. No dia da Páscoa, tudo bem, mas durante a semana, não. Então, eu vou fazer ovos de Páscoa mais saudáveis e proteicos, gente. Eu vou usar o whey em todas as receitas e eu espero muito que fique gostoso, espero muito que dê certo. É isso, gente. Vou mostrar tudo para vocês, passo a passo aí de como fazer o ovo, todas as minhas dificuldades e é isso. E tudo mais. Então, já deixa muito joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos e também me sigam lá nas redes sociais, que eu sempre posto tudo para vocês por lá também. Então, é isso. Bora lá tentar fazer esses ovos de Páscoa. Gente, eu vou começar derretendo o chocolate. Eu vou usar esse meio amargo aqui dessa marca, que eu gosto bastante. Ele não é um chocolate muito seco, sabe? Eu vou derreter no micro-ondas mesmo, de 30 em 30 segundos. Deu um minutinho, né, para derreter todo o chocolate e agora vamos colocar nas casquinhas. Eu coloco um pouco e vou espalhando com o pincelzinho para preencher toda a nossa formiga. E para o primeiro ovo eu vou fazer o de prestígio. Eu vou colocar o whey da Dux de coco, que ele é bem gostoso. Coco ralado, né? Claro, misturado nesse whey. E água. Eu vou colocando água bem aos pouquinhos para ele chegar na consistência que eu quero, mais cremoso assim mesmo. Bem com bastante coco. E a segunda parte eu vou usar esse whey de ice cream chocolate, que ele é da Mix Nutri, ele é bem gostoso também. E como ele é mais clarinho, eu vou colocar um pouquinho de cacau também para ficar mais escuro. E sempre colocando água aos pouquinhos. E os nossos dois recheios estão prontos. E a segunda parte eu vou colocar um pouquinho de cacau também para ficar mais escuro. E a segunda parte eu vou colocar um pouquinho de cacau também para ficar mais escuro. Hum, mas ficou gostoso. Esse foi o primeiro e está aprovado. Para o nosso segundo ovo vai ser o de bombom de uva. Eu vou usar o whey da Dux também de chocolate branco. Vou colocando água bem aos pouquinhos. Vou colocar um pouquinho de leite em pó para ele aumentar também, né? Eu uso leite em ninho. Coloca as uvas depois que ele já estiver na consistência boa. Mistura tudo e leva para a geladeira. Para ele dar uma geladinha e uma endurecidinha também. Vou usar esse whey que é maravilhoso. É o whey mais gostoso da Dux. Esse aqui não precisa nem colocar cacau porque ele fica bem escurinho. E fica uma consistência maravilhosa. E agora eu vou fazer o bombom de uva com leite ninho, leite de coco. Só misturar até ele desgrudar da mão, né? E aí você pega um pouquinho, abre ele na mão, coloca a uva dentro e fecha. Igual um bombom de uva mesmo. E eu vou passar ele no leite ninho também, só para finalizar mesmo. Para ficar mais bonito, né? E ficou lindo nossos bombons. E aí 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 O segundo que é o de mamão de uva O bom bom em si eu provei, eu não gostei muito. Eu acho que o gosto, o leite ninho não ficou tão bom. É, mas dentro ele não tem leite ninho. Então eu vou retirar daqui e vou destruir a decoração. E vamos morder para a gente ver. Esse aqui também que eu gostei. Nossa, esse ficou mais gostoso. Hum! E para o nosso terceiro e último sabor, eu vou fazer um de palho italiano. Usando esse whey de alfajordia dux também. Coloquei um pouco de cacau para ele ficar mais escuro também. E sempre água muito aos poucos, para ele não passar da consistência e não ficar tão mole, né? Eu gosto de ir colocando água bem aos poucos mesmo. E aí eu coloquei biscoito maisena mesmo. Eu cortei dois biscoitinhos maisena. É só misturar e levar para a geladeira para ele dar uma endurecida também. E agora vamos fazer a palha italiana em si. Que é leite ninho. Leite de coco mistura ele um pouco até ficar mais homogêneo. Coloca chocolate derretido. Eu derreti aqui uns cinco quadradinhos de chocolate. Mistura tudo até ele ficar bem homogêneo. E aí quebra os biscoitos maisena também. Ou pode colocar castanha. Vai da sua preferência. E aí coloca num papel alumínio. Ou pode ser papel manteiga também. Espalha bem certinho para dar para você cortar depois. Ele não ficar tão grosso. E leva para o congelador. Tchau. 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 E agora vamos para o último, que é o de palha italiana. Este daqui. Mais ou menos. Ele não ficou ruim, mas não ficou maravilhoso também não. Este foi o que eu menos gostei. O que eu mais gostei foi o de uva. Mais gostoso. Esquece o bombomzinho. Mas o ovo em si ficou muito gostoso, o de bombom de uva. E o de Preciso também. Este aqui não gostei muito não. Então é isso, gente. Este foi o vídeo. Achei bem desafiador fazer ovo de Páscoa. Achei bem difícil, para falar a verdade. Mas é isso. Se a gente não tentar, não tem como saber se vai dar certo ou não. A primeira leva deu errado. A segunda, mais ou menos. Mas pelo menos ele conseguiu desenformar. E ele não quebrou tanto assim. Igual foi o do primeiro, que ele ficou totalmente grudado. Não tinha como nem tirar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até os próximos. Tchau. 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 Tchau.